Salsa rapaziada, aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo de PES 2018 rumo a estrelato meus brothers Não esquece de se inscrever no canal rapaziada, deixa o seu like monstro, mostra para os seus parças, para os seus primos Para os seus tios que jogam futebol no videogame e vamos que vamos aqui jogar o mundial de clubes meus brothers Vamos aqui ver quem está participando, é um time estranho, altiplano, buna, nunca tinha visto Mas na outra chave o Boca Juniors é um adversário difícil, esperamos aí uma final entre Real Madrid e Boca Juniors né cara Mas vamos que vamos aí na contenção, vamos ver aqui antes a minha resistência e simbora para o jogo Bom rapaziada, olha aí, que maravilha, altiplano, nunca vi velho, nunca ouvi falar desse time cara De verdade mano, não sei se vocês já ouviram falar, é um time japonês parece né, tem vários China Opa, já foi embora aqui Vamos moleque Ai, merda hein mano Ah, cortei Vixe moleque na passada Tá na rede papai Tá lá moleque Olha lá, que louco, que zodia Mandou a torcida, cala a boca mano Mandou um calma a torcida Poucas ideias Nossa velho Foi meio cagado esse gol, mas está valendo né Vamos ler uma dúvida enquanto isso Ou sugestão que mandaram durante a semana É, vamos lá Vamos ver Eu queria saber qual habilidade aumenta para o efeito de chute Espera só um pouquinho que vai sair mais um gol moleque e dominei na batida Que isso gente, que isso Aí não Aí não, aí não Vou nem comemorar Isso, isso, tranquilo Não, não, vamos comemorar vai Então, a dúvida do Lucas Pinheiro Xavier é a seguinte Você tem que treinar chute, não tem muito segredo A respeito de chute colocado, efeito, tudo Você tem que treinar chute Essa é a dica Bela jogada, bela jogada Vamos, vamos Vamos fazer um gol Cabeçada Cabeça e moleque, tá lá dentro Tá lá dentro Opa Sim Babai Beleza Estamos jogando muito bem, cara Muito bem mesmo, cara 3 a 0 Red Trick Provavelmente aí com esse terceiro gol aí Nos consagramos aí na grande final do Mundial de Clubs Isso é muito bom Porque eu ainda não tenho esse título Eu tenho esse título, gente? Não, né? Não, não tenho não Não tem esse título É inédito, na verdade, cara Peguei Vamos, peguei, peguei, peguei Vamos, moleque No toque de bola Cristiano Devolve o Cristiano Na batida Na trave, velho Ah, mano Ele quer fazer o dele, né? Ele quer fazer o dele Mais um ataque Mais um ataque, vai Bom Fim de jogo aí, rapaziada Já vamos aí pro segundo jogo Mostrar os melhores momentos da grande final do Mundial de Clubs Conseguimos aí A obrigação do Real Madrid Sempre estar disputando títulos Sempre chegar em finais É obrigação Um time muito bom Uma panela Vamos falar a verdade É uma panela esse Real Madrid Do goleiro ao atacante Os reservas são um grande time Então a gente tem a obrigação de chegar nessa final aí do Mundial de Clubs Mas massacramos, cara Ah, tirei oito Tá excelente Vamos ver aí Quem vai ser o nosso adversário, né, velho Boca Juniors Meteu 3x0 também, hein, cara Real Madrid Boca Juniors Então sim, bora pro jogo contra o Boca Vamos bater nos argentinos Real Madrid E Boca Olha essa taça O chave é essa taça, hein, mano? Rapaz Gostei dessa taça, hein, mano? Da hora, velho Vamos, meu capitão Vamos ganhar desses caras argentinos, velho Um abraço pra vocês, meus amigos argentinos Brincadeira Eu quero que vocês vão Tô brincando, é nóis Vamos pra cima Vai, moleque Tocou a bola Lá vem ele Lá vem Cortei Vamos, moleque Levei pro fundo Já cortei mais um, moleque Na batida, tá Na Red Tá na rede Debe, debe, debe Bom, enquanto Enquanto tá mostrando o replay Desse maravilhoso gol que fiz Vamos ver uma dúvida Vai Do nosso querido Kane Kane King Cara, só atacante Tem 99 Qual vai ser meu foco agora? Bom, foca em chute No caso Que são os dois melhores Fui embora Não pega na veloura Olha lá Os caras Desistem, irmão Toma o corte Vixe Maria Vai entrar com bola e tudo Pra dentro do gol Olha ali Toquei Cristiano Sem novidade nenhuma Sem novidade Boa Boa Isso aí Cristiano Meu garoto Bela jogada A gente tá Vamos nos iludir Não estamos tão bem assim No espanhol Mas aqui nesse mundial De clubes Também Há uma grande Diferença Dos times Logicamente Porque Real Madrid Boca Juniors Apesar do Boca Juniors Ser um puta de um time Aqui na América do Sul Não dá pra comparar Com o Real Madrid O Real Madrid É um puta time Antigamente Como não tinha muito Esse negócio de dinheiro Hoje Já deixa um negócio Muito Com a discrepância Muita discrepância Dos times Porque Hoje o dinheiro Mano Os caras pegam Todos os jogadores Do nosso time Aqui na América do Sul Tinha essa bola Daí Tomou um gol Que saco Velho Chacana Olha o nome do cara Tá de sacanagem Com a minha cara Pilantra Fela da mãe Vamos ver uma dúvida Enquanto isso Até o final Do primeiro tempo Esse ataque Peraí que vai sair Alguma coisa aqui Ó Ó moleque Nossa Vamos ver Vai do Otávio Gamer Como evoluir melhor Sendo volante Uma excelente pergunta Bom Na verdade Eu tenho um vídeo Do Felipe Coutinho Com a camisa do Liverpool Na capa Mas Provavelmente eu vou fazer um vídeo A parte Para volantes Vamos Vamos moleque Vamos moleque Ah Tira essa bola Daí Tira essa bola Daí Mano Vamos Vamos Tomou sufoco Vocês acreditam Nisso Cara Vamos Vamos Já joga aqui Não Aqui Irmão Vamos Lançamento Ah velho Ali não Ele tinha que ter jogado antes Cara Ele tinha que ter jogado antes Mano Sacanagem Vai Vai Vamos 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 Ô Dono Estamos tomando sufoco Dos caras Não é possível Isso Cara Tira Tira Daí Tira Daí Nossa senhora Vai tomar o gol Não é possível Vamos 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 Cristiano Joga aqui Aqui irmão De novo Ele fez a mesma coisa Ah lá Pô Tá um corredor vazio Aqui O cara vai e joga ali Tá de sacanagem Vamos time Vamos Solta a bola ali Aí Vem 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 Isso Já levei Moleque Levei Acabou Acabou Juiz Então vamos fazer o terceiro Levei pro fundo Toquei pra trás Quem vem Quem vem Ninguém Acabou 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 Campeão do mundo Campeão do mundo Somos campeões Do mundo Real Madrid Meu primeiro mundial Aí velho Nessa conta Ainda não tinha ganhado Esse título Com o Real Madrid É É Velho Nós abrimos 2x0 Cara Tivemos diversas chances De matar o jogo Mas não sei o que aconteceu Mas não sei o que aconteceu Não matou Os cara fez um gol E o jogo ficou parelho Os 90 minutos Quer dizer 90 minutos Não Depois do Nós tomamos o gol O time se perdeu Olha ali É campeão Nossa Essa taça é muito louca Muito louca Essa taça Olha O bagulho Não para de brilhar Sensacional Parabéns Para a Konami Tem que elogiar Quando tem que elogiar Nós elogiam Essa taça É da hora De verdade Muito bonita Bom rapaziada O vídeo de hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Olha essa taça Até perde o foco Muito bonita essa taça Espero que vocês tenham gostado Do vídeo ainda meus brothers Por favor Deixe o seu like aí Mostre para o seu primo Para a sua prima Para os seus parças Mostre para todo mundo Que curte o Rumo Estrelato Para a gente expandir cada vez mais Esse jogo Que é sensacional Da Konami Quer dizer Esse modo de jogo E olha lá Mano Maravilha Ganhamos o jogo O time que a gente eliminou Ficou em terceiro colocado Olha aí Estou com 31 gols 32 jogos É Tá uma média boa até Mas eu pretendo melhorar Minhas redes sociais Minhas redes sociais Tá aí embaixo Instagram Para quem curte um rap aí Meu canal secundário Também está aí Né meus brothers E olha lá Fomos o melhor jogador Artilheiro E líder de assistência Pelo amor de Deus E time do torneio Jogamos muito Falou rapaziada Um abraço Tchau Tchau Tchau